Música Olha rapaz De quem é esse dinheiro que eu achei aqui? Rapaz, é muita grana, viu? Não! Cadê meu dinheiro? Só assim pra chamar sua atenção, né Raul? Na verdade eu te chamei pra você encher essas garrafas aqui E é o seguinte, Raul, eu tô indo no mercado, se eu chegar essas garrafas eu não tiver cheira... Vai tá vazia! Cadê? Cadê? Você vai tomar a maior surra da sua vida! Tá ouvindo? Eu tô ouvindo! Então pronto! Onde? Eu bebo cerveja Posso beber cerveja não? Ô Bocão! O que é? Você quer me matar sua miséria? Não quero matar não Bocão, vim te chamar pra brincar aqui fora Hoje eu não posso não que eu tô puxando as garrafas aqui Nossa, o Bocão mas tem 3 meninas ali pra gente conhecer Seca, Tereza e nenhuma Você quer qual? Sai daí rapaz, eu não quero nenhuma Quer nenhuma Mas é sério Bocão Tem 2 meninas ali pra gente Seca e Tereza, porque nenhuma você já engoliu foi toda Putada Bora Bocão brincar Tem um garrafão aí seu idiota Pera aí Mas minha mãe vai tirar meu cu Vambora Bocão! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Eita Bocão! Chegou a hora de você escolher a sua dama! Tá animado? É essa! Não! É essa! Não! É essa aqui! Não! Poxa Bocão, escolhe logo! Onde vai? Ele aperta de mim! É essa! É! Aê Bocão, você acabou de criar a sua boneconha! Eu escolhi o lado da minha! Poxa! Poxa! Se eu gostasse de merda, eu cagava e comia! Poxa! Feche sua cara, viu menino! Você tá cuspindo no prato que você vai comer, meu amor! Feche sua cara, viu! Sua sorte! É que a bebinha aqui gosta de homem das cavernas assim! Todo babudo! Todo acabado, velho! Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui! Olha pra mim! Eu vou agora ali no mato, tá bom! E quem quiser esse iPhone novinho É só me seguir! É no mato ali atrás, viu! Tchau, tchau! Ô, de Deus é mais! Você pega ali, né? Meu Deus é! Vai tá arrepentido! Ai! O que foi? Uma dor de barriga de repente, né? Eu vou me cagar! Eu vou ali no mato rapidinho! Eita! Só sobrou eu e você, boneconha! Cabeça de menino que não chega, gente! Acha de menino fora gostosa! Ela me deu o iPhone e vira o caneta! Ai! Epa! Faz a sua cara ver o menino ousado! Sai daí, seu ridículo! Você tava pensando nessas coisas? Eu pedi você vir aqui pra eu te dar o iPhone pra você me ajudar a cabinar esse quintal aqui! Oxi! É cabinar isso aqui tudo pra ganhar um iPhone? É da luz! É muito trabalho, eu não quero não! Ê! 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 Vim avisar que sua mãe tá abrindo o bocão! Ê! É! Eu esqueci de encher as garrafas! Vá! Vai, bocão, vai! É com você mesmo que eu vou ver! Eu quero o iPhone! Você é cachorro! Ê! Raul! Raul! Deixa eu te explicar pra vocês! Vem cá, Raul? Eu tava enchendo as garrafas aí pra eu negar e bater com a Tereza em nenhuma Aí eu comer o canegra e criar o Iphone Agora se ela vai me bater Eu não vou te bater não! Passa aqui! Passa aqui! Não! Se eu passar, se ela vai me bater Eu não vou te bater não! Passe aqui! Agora não vai bater não? Eu não vou te bater não! Achei ela pela noite! Eu prometo! Eu vou! Eu tava mentindo! Eu falei pra vovó! Enchei a garrafa! Fica fora! Eita! Hoje eu saí no lucro! Ganhei o Iphone e vou virar um digital má influencia! Oi galerinha! Tudo bem com vocês? Vou dar coração para todo mundo que comentar hashtag garrafa O O O O XI